Três cara na faca? Só um oficial Eu pinei muito maluco, véi O desafio Kiwi, fazer três skill na faca Três skill na faca? É, três skill na faca Ah, foi dois Tá lendo bom Vou pegar ele, vou pegar ele na faca Os oficiais se retiraram Aquele ouro era muito desejado Disparos foram úteis Não, tomei uma dosada na cara Aí vieram eles Não, Igor Um, foi um A lei deixou o ouro O último da gangue zumbou Tá útil, véi Eu fiquei quieto, mano Que porra é essa, mano? Não, nem fodendo, mano E quem posso ajudar, senhor? Vai pra calçada Ok Não, não é minha não É do meu amigo Ele foi me buscar no aeroporto Ele teve um AVC Aí eu acho que daqui a pouco Ele já tá voltando Cidadão, se ele não voltar Você vai ser preso Pro, pro, pro Provo de veículo Ok Fudeu O BMX? Não Falei Sério? Ah, cara Quem não vê os vídeos dele Não tem, pai Assim de graça? Assim de graça? Não, cara Não Beleza, beleza Eu vou quitar Valeu, valeu, valeu Valeu pra vocês Tchau Zoeira, zoeira Quantos inscritos você tem no seu canal? Um milhão e trezentos mil É mentira Nem fudendo, mano Estrateg Estrateg Não, filho Tá Tá Ei, mano Como você é burro Ai, meu Deus Do céu, moleque Entreguei o jogo Ganhamos, ganhamos Ó, mais quatro Desafiei, Alex Desafiei, Alex Se ele conhece, você desafia Ganhamos fácil Ah, mano Ganhamos fácil O que eu ia achar esse cara? Nossa, Lucas Um drop ali, Lucas Do nosso lado Vamos lá pegar Nem fudendo, mano Não vejo, mano What the fuck, mano Sério que eu fui trollado? Eu fui beitado? Eu fui beitado, velho Eu vi essa caixa azul E pensei que era Um drop? Tu é cego Boa, boa, boa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Tá aí, Gustavo Aí, ó Reta aí Você vai pegar ele de costa Você vai pegar ele de costa Ah, era pra ser a balinha, porra Oxe, mas você roubou meu kill, caralho Para, por favor Para de liga, Alex Que tesão que dá esse efeito sonoro, velho Mano, onde que isso aqui, essa porcaria é um item lendário, velho Isso aqui é o smoke com para-brisa, é isso, mano? É, ué Inale Porque os cara quer te prender Os cara vai me prender pro roubo de veículo Vem cá, Lucas Vai tomar no teu cu, porra Anda logo Olha ele aí, ó Chegou Fica aí, cidadão Fica aí na parede Tá fudido, Lucas Encosta, Lucas Nem foderam Nem foderam Que ele mandou uma bufa na frente do policial Já avisei que vai dar merda isso Calma, calma, calma Calma, cara Fudeu pra mim Nem foderam Cadê o desafio? Tem desafio nesse caralho aqui? Desafio aí, então Desafio aí, então Ô, galera Não botou desafio nessa porra, meu irmão Que isso? Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa 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 Relaxa, vai comprando Relaxa Não, relaxa Relaxa Relaxa, relaxa Relaxa Vamos comprando, pai Vamos comprando, pai Ué 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 É sério que você trocou Esse cara? Restam 10 segundos Restam 5 segundos Pegar alguém nesse buraco aqui Igual eu peguei o Fênix Tá vindo Chamei a atenção Que? Vem fodendo, mano Que? A gente se matou Como assim? Meu Deus Corre, Fênix Corre, Fênix Corre, corre, corre Chocorro, chocorro Meu Deus Meu Deus Amanhã, sapão, sapão A mira é minha Me revive Não tinha o que fazer Calma aí Sobrevivente Tá corredor Defenda a sala Proteja ou biocontêiner Correu Câmera ali Quase que eu errei Que isso? Filha da puta É muito doido, mano Jogou o granada Por que você tá dando TKM? Por que você tá dando TKM? Se eu arrombar Ele atirou em mim E o corpo dele desativou Ah, é? Dois mil anos depois Eu tenho uma ideia O Ghirard Ghirard Pega o smoke Você tem smoke? Vou te ensinar Vou fazer uma parada Não, é sério É sério Pior que é sério Chega aqui, Ghirard Ghirard Bota um bagulhinho aqui Quando eu falar ativa Você ativa Bota aqui assim, ó Eu vou jogar uma câmera aqui fora Não, aqui dentro Aqui dentro mesmo Aqui dentro mesmo Vai pra lá, mano Ô, Ghirard Sai daqui Sai daqui também, Ghirard Meu Deus Vai matar todo mundo Essa porra Não era esse o plano? Não, não era esse não Queria matar um cara Com essa porra, mano Puta merda, caralho Essa guerra foi polida O plano era esse Mas deixa comigo, né? Porra, pelo amor de Deus Caralho Que merda é essa? Ah, mano Meia hora de pano, mano Eu também Vai te prender, mano Cidadão, você vai ficar com essa gracinha aqui mesmo Com a minha cara Tira essa porra desse pacete aí, vai Tá porra Peço desculpa aí pela presa Opa, que que é isso? Tá preso aí, cidadão Tá preso aí por roubo de veículo, ok? Oxe, a moto é dele, senhor? Essa moto não tá contando no seu registro, não Cidadão Se fudeu Se fudeu Eu faço isso ou não faço? Faz Mete Estraga essa porra logo Aí, é por isso que tem que ter um desafio, mano É isso, é isso, é isso A cara do moedo É isso Bota o bagulho de desafio nessa porra aí Acho que tá a guitarra, hein? Não, tá não O cara tá aí embaixo, mano Tá vindo aqui Tá indo pra você, Igor Passou no corredor Não, tira cá Tem câmera, tem câmera Eu te aviso quando a gente... Avançou Vai, 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 vai Vai Eu confesso que fui com medo, mano Caralho, não saí do larguilho, velho Só saiu de ligação Vem comigo aqui, tem comigo aqui Tem um doc comigo aqui Tem um doc comigo, na minha frente Doc tá com o Zoi Doc tá com o Igor O Zoi O Zoi Cadê ele? Boa Já tomou um, filho Ah, fiquei cego Ah, morri pras costas, pá Mas já tá entrando em choque aqui, mano O Maestro tá correndo Vambora Vambora com a coisa doida Os dois tá aqui Os dois tá aqui O cara lançou a C4 embaixo de mim, mano O cara que eu matei no doc que eu matei me chamou de otário ainda O cara tá tiltado ali, mano É o doc Prende o cara que sai da abaixo Vou prender, relaxa Aqui ele é que eu tô? É O doc tá na câmera aqui Acabou de sair Tá aqui embaixo Tem um doc aqui, mano Entre nós, ô Tô descendo Cadê ele? Vai marcar O cara de novo Os caras são tryhard pra caralho O cara tá tiltado É isso que é bom, mano A zoeira Ô, quer que eu dou um couve aqui, Lex? Você planta? Não, lança, lança Não, não Relaxa, relaxa Você tem uma Pode desafiar Desafia Desafia, garai Esse 1 aí foi muito suspeito Pede, pede a sua Vai aparecer aí, desafia Relaxa Que eles pediram azul, mano Ele vai comer cata, otário É isso, seu Puta merda Eu fudei o peitolo Que sabe, mano É isso Ô, 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 ô Manda outra pra mim aí Vai, vai Não era essa cor não, animal Presta atenção aí Buen, Buen Oi No desafio Você tem que ir Buen, 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 Buen Buen Calma, calma, calma Ah, pera Agora vai, calma Ó, ó Buen, Buen, Buen Se liga Puta merda, Buen Eu não acredito, mano Fudeu, mano Você mandou uma carta Que eu não tenho agora Seu filho da puta Você tem que adivinhar A cor que ele tem na mão Como é que é? É, eu tenho Você tem que adivinhar E aí, Leco E aí, Leco Corre, Leco Sem problemas Ô, Buen Essa coisa redonda aí Tá muito linda, tá bom? É o cu dele, cara Eu sei Tá bem lindo Vai Esse redondo, pelo amor de Deus, Buen Salva a minha vida Isso aí, Buen Fudeu, velho E aí, mano E aí, mano Fudeu, fudeu Como é que faz o perreco Del? Ele que acha mais fácil Caralho, Leco Duas palavras Vai Ah Leque Caralho, Leque É, ele tá na janela Tem dois Os três estão na janela Entrar Pularam, entraram Entraram, troféu Entraram, troféu Olha aí Nossa Tá marcado, ó Um tá deitado Para, para, para Para o spot Opa Beleza Só tem montanha Não, tô ajudando o leque Vou ajudar o leque Calma, hein Tá, com os vidas abertas Boa Os vidas abertas Os vidas abertas Aqui em cima Ainda restam Ainda restam A gente siga vivo Oxi Eu não tô vendo Esse vida da puta, mano Aqui, ó Que isso, mano O cara passou do meu lado Aqui, mano Ele não me viu, não Será? Caralho Eu escolho a cor e eu jogo, mano Porque o bode Caiu essa cor Entendi, eu sei Não, foi eu que escolhi Essa cor ali, pô É ele que escolhi O primeiro escolhi Tá bugadão Meu Deus Tá suave Isso aí, galera Falou, não vou brincar mais Minha vez Tá suave Caralho O Igor tá muito furo Eu só faço Enquanto o Igor joga Eu também jogo Tá suave Tá Vai jogar, Igor Eu jogo também, Igor Relaxa Vamos ficar dois a dois Aqui nessa porra, mano Você joga ou eu jogo, filho? Você joga ou eu jogo, filho? E agora, se você não jogou Eu vou ganhar, hein? Se eu não jogou Eu vou ganhar Peraí Cara do levo Ai, eu tô passando mal A gente não perdeu nenhum até agora, né, mano? Padrão Não fala isso, Igor Sabia, mano Falei só pra zoar, mesmo O mapa lá do Marrocos Ô, Igor, eu posso fazer a ligação? Tchê, ele tá fazendo uma piroca, né? Eu fodei Ficou a marreta do Sledge Ao contrário Eu tô Meio espontado Não, aqui, velho Caralho, mano Tchê, ele é o mais falhado Aí, onde você tá mirando, tem um quartinho Se você sair por aí, mano Nossa, que bala, mano Nossa, velho Sledge Dois mil anos depois Ah, também ziquei o rolê todo, né, velho? Puxa, não perdeu nenhuma até agora, né, mano? Cala a boca Eu sou um mito dessa porra, mano Eu sou um mito, cara Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Boa É pra cegar o leco, mano Vou emocionar ele, Fenix Calma aí, Fenix Vou emocionar ele Olha lá o Fenix Vai, Fenix Come ele, Fenix Na faca, Fenix, na faca Na faca Você vai na faca Vai, 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 gente Ah, porra Roubei mesmo Ah, não me deu o kill, velho Que lixo Sim, eu sei, mas eu quero a kill Nossa, todo mundo que tá no time É, eles tão puto Toma um spread Doze, carai Carai, ele é que é a tufa do campeão, carai Eles vão desistir, que após o quê? Falei que eles iam desistir, essas porra? Um bando de lixo Quem comprasse, fudeu Tô achando que sou eu Nossa, mas tem um presente pra você aqui Fica atrás de um pino Relaxa, pode mandar esse mecote aqui Que eu tô ouvindo Fudeu, falei que você ia botar amarelo Fudeu pra você O que, fudeu, mano? Nossa, fudeu Moleque, tem que colocar tudo aí, mano Essa porra Pega dele, pega dele É claro que eu vou pegar dele Relaxa aí, pô Relaxa aí, pô Que é o jogo do jogo do jogo do jogo, mano Caralho, tá, eu sou burro, mano Tá, eu acho que a gente cai no peixe do amarelo Vai ser fudeu Ah, vamos supar a meia hora de Fui embaixo Gostaram, né, de embaixo, pelo jeito É, tá 1 barra 1 embaixo, velho Nossa, eu falei embaixo, todo mundo desceu, mano É isso mesmo? Não é não? Eu tava aqui só esperando vocês descer, porra Caralho, mano Ah, eu sou muito trollador, velho Ah, eu sou muito trollador, velho Ai, ai, ai Eu cortei, porra aí Volta aqui, porra Não é não? Eu sou muito , não é?